Queria que você comentasse agora esse acesso do Atlético e a importância que esse acesso tem para a cidade de Sorocaba. Bom, na verdade eu vejo assim, é o resultado de um longo trabalho. Nós pegamos o clube de uma herança, de uma equipe que veio anteriormente, criou um nome importante através não só do futebol, mas também do vôlei. E na verdade nós aproveitamos esse embalo e trabalhamos ao longo desses anos e conseguimos assim ganhar a simpatia do povo sorocabano. E conseguimos, claro, através de todo esse esforço da equipe técnica, fazer frente às competições todas dos times adversários e finalmente chegar a esse ponto de conquista. Claro que isso é algo que vem de encontro a todo o objetivo que o clube queria, mas a gente sabe que é apenas um estágio. Agora o mais importante será se manter na A1 e conseguir realmente um bom resultado, sempre para enaltecer o futebol brasileiro e também para cumprir os objetivos do clube, que é criar uma onda de bem, uma onda de valorização do caráter, da personalidade do ser humano, promovendo a paz, a harmonia e principalmente a valorização da família. Isso seria então o objetivo da associação aqui no Brasil? É isso, porque as pessoas sempre perguntam, mas o que o reverendo Moon quer com o futebol no Brasil? Seria essa a resposta então, Simão? É, na verdade, através do futebol, o futebol é apenas uma das atividades, das muitas atividades que o nosso movimento tem proposto como um novo paradigma de transformação da sociedade, centralizado no fortalecimento do caráter, da personalidade dentro do âmbito familiar. Os problemas do mundo, eles começam na família. Se nós conseguimos resolver ou pelo menos minimizar os problemas dentro da família, nós com certeza estaremos melhorando toda a sociedade. A família não é só a célula-mátria da sociedade, ela é também a célula-mátria da felicidade humana. O Atlético Sorocaba, então, com essa filosofia de promover essa união entre as famílias, essa harmonia, existe algum projeto nesse sentido, baseado no futebol? É, com certeza. Por isso que, na verdade, dentro da própria Federação Paulista de Futebol, hoje nós temos um slogan, que é o futebol família, torcedor família, que, na verdade, foi uma proposição que o Clube Atlético Sorocaba fez. Nós queremos levar a família para o estádio, incentivando o esporte, não apenas o futebol, toda a modalidade de esporte. É importante para a saúde física, a saúde mental e mesmo a própria saúde espiritual. Muito importante esse contexto. Legal, você quer acrescentar mais alguma coisa? Vou pôr no site. Eu quero realmente parabenizar o povo de Sorocaba. Eu acho que a Sorocaba merece um time, até mais do que um, na elite do futebol. é uma cidade, assim, muito próspera, muito rica, não apenas do ponto de vista econômico, mas rica do ponto de vista cultural, do ponto de vista da área de saúde. É muito importante, realmente, valorizar o esporte em todos os sentidos. Como que você vê esse Atlético hoje, nesse segundo acesso para a Série A1? Olha, para a gente que gosta do Atlético, que tem um carinho pelo Atlético, para a gente é fenomenal, né? Está na elite do futebol brasileiro, do estado de São Paulo. E para a cidade, é uma vitrine, né? Para tudo, né? Coloca o nome da cidade em evidência novamente. E Sorocaba precisa de uma equipe na primeira divisão do Campeonato Paulista. Você acha que o Atlético amadureceu? Ah, amadureceu. Eu acompanhei o trabalho do Fernando e do Wagner, preparador. E toda a comissão técnica, o Dinei, pô, o goleiro do Atlético voava abaixo. Então, o trabalho deles é muito diferenciado. O time joga com a posse de bola. Então, é um trabalho diferente. Eu acredito muito no trabalho do Fernando Diniz. E, como eu acompanhei os jogos, o Atlético sobrava. É que no futebol ainda existe aquela coisa, né? A bola bate, não entra. A posse de bola muito grande. Mas nem sempre a posse de bola resulta em gols, né? Mas o trabalho era diferenciado. Foi muito legal. Eu fiquei muito feliz. E eu acredito muito na permanência da comissão técnica para fazer um bom trabalho na 1. Com certeza, o Atlético está muito bem representado. Consequentemente, a cidade de Sorocaba. Muito bem representado pelo Atlético. Como que foi para você subir a primeira vez junto com o Atlético lá na fundação? O primeiro acesso do Atlético. Que alegria. Você me fez recordar de um fato muito importante na minha vida. Porque nós éramos formados... Uma grande maioria dos jogadores aqui da cidade de Sorocaba. A gente tinha um vínculo muito forte. Haja visto que a gente colocava na média de 8 a 10 mil pessoas na estrada. Então, puxa vida. O acesso é uma coisa inexplicável, né? Você sai... É muito legal. Bom, e participando aqui deste maravilhoso evento na inauguração do novo CT do Atlético Sorocaba Fernando Martins da Costa Para você que é esportista, eu quero dizer o seguinte Eu bandeirei para esse árbitro aqui que era na época um mito, né? Era o melhor árbitro da cidade de Sorocaba e hoje se destacando como o melhor presidente do São Bento Fernando, eu queria parabenizá-lo pela presença aqui mostrando que Atlético Sorocaba e Esporte Clube São Bento não só podem, como devem caminhar juntos e você marcando presença aqui e destacado pela diretoria do Atlético Olha, Rodolfo, eu agradeço aqui a oportunidade e vendo a grandeza do Atlético de construir um CT como esse daqui um hotel de primeira grandeza e a gente procurando seguir o exemplo o São Bento começa a trabalhar no seu CT está preparando um CT para no futuro também a gente ter um espaço somente para o São Bento o São Bento ter sua casa e aqui estou hoje para dar os parabéns pelo Atlético, pela grandeza um exemplo a ser seguido e é o que a gente quer para o São Bento é esse o trabalho que a gente vai fazer em cima do São Bento Esse ano ainda inauguramos o CT? No dia 15 de agosto no aniversário da cidade de Sorocaba nós vamos inaugurar uma parte do CT o gramado já vai estar pronto acredito que vestiários e vai ficar aí um pouco mais demorado o alojamento mas no dia 15 de agosto vamos fazer uma grande festa também para mostrar a cara do São Bento Nova por muito pouco o São Bento não passou a segunda fase eu assisti ao jogo do Juventus contra o Grêmio Osasco e me lembrei foi por tão pouco que nós não conseguimos para a segunda fase e acho que indo para a segunda fase o São Bento estava numa crescente poderia até ter subido esse ano como é que está o planejamento a programação para o segundo semestre como é que está o Fernando à frente desse São Bento e o planejamento, Fernando? Olha, a não classificação do São Bento foi muito dolorido para a torcida mas para nós diretores serviu de exemplo para a gente aprender um pouco mais esse aprendizado vai nos trazer muita força para o futuro a gente aprendeu como é que faz algumas coisas que a gente ainda não tinha experiência total e agora o São Bento vai crescendo cada vez mais sólido então eu não digo que foi bom mas serviu para a gente aprender alguma coisa e agora já no segundo semestre o São Bento está se qualificando para estar com melhores possibilidades vamos entrar muito bem na Copa Paulista e eu espero que dessa Copa Paulista saia um exemplo que nós vamos ser para o ano que vem já está a movimentação da contratação? como é que está? já os atletas que ficaram aqui alguns infelizmente vão ter que nos deitar mas a maioria pretende ficar pela satisfação que encontraram do São Bento sentiram orgulho de ter o São Bento e o São Bento está formando uma nova família o São Bento vai ser muito forte esse Fernando Martins da Costa aqui no CT do Atlético Sorocaba presidente do Esporte Clube São Bento que vem forte para o segundo semestre